R.P. Divulgações R.P. Divulgações Manda fogo nele, ele dá um camirão Manda fogo, meu senhor, manda fogo, meu Jesus Mande fogo, fulminante pra queimar o tentador E mande fogo, meu senhor, mande fogo, meu senhor Mande fogo, fulminante pra queimar o tentador Ele chega nas igrejas só pra querer dividir Olha só o que ele faz, é separando os casais Moças querendo fugir, ele fica por ali Quem nem nunca ir querendo, mas a igreja tá vendo que ele sabe fingir Se você vê ele aí, dá um grito, queima Jesus Treva não brilha na luz, bota ele pra correr daí E manda fogo, meu senhor, manda fogo, meu senhor Mande fogo, fulminante pra queimar o tentador Mande fogo, meu senhor, mande fogo, meu senhor Mande fogo, fulminante pra queimar o tentador Ele chega nas igrejas só pra querer bagunçar Tem um ciclo de oração que está orando sem cessar E se ele começar, a irmã levanta a mão É fogo pra todo lado, ele já está queimado com um ciclo de oração E manda fogo, meu senhor, mande fogo, meu senhor Mande fogo, fulminante pra queimar o tentador E manda fogo, meu senhor, mande fogo, meu senhor Mande fogo, fulminante pra queimar o tentador O crente tem que conhecer, o crente tem que ter segredo Ele foi mexer com Pedro, pensou que iria vencer Mas Jesus tem o poder, sabe tudo, discernir Deu um grito de verdade, falou com autoridade Mandou logo ele sumir E manda fogo, meu senhor, manda fogo, meu senhor Mande fogo, fulminante pra queimar o tentador E mande fogo, meu senhor, manda fogo, meu senhor Mande fogo, fulminante pra queimar o tentador Ele é atribulado, foi atribular Jesus Antes dele e na cruz, olha o que aconteceu Se és o filho de Deus, transforma essas pedra em pão E Jesus lhe respondeu Nem só de pão bebe o homem Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus Ele não se convenceu, continua atribular Jesus mandou fogo nele, vai embora Satanás, aqui não é teu lugar E manda fogo, meu senhor, manda fogo, meu senhor Mande fogo, fulminante pra queimar o tentador E manda fogo, meu Jesus, manda fogo, meu senhor Mande fogo, fulminante pra queimar o tentador Não adianta, irmão, o inimigo perdeu Ele tem que se calar e respeitar o mito de Deus Macumba, feitiçaria, isso só dá confusão Deus quebra tudo no pavo, o inimigo passa mal E o crente conta a vitória, recebe a libertação Manda fogo, meu senhor, manda fogo, meu senhor Mande fogo, fulminante pra queimar o tentador E manda fogo, meu Jesus, manda fogo, meu senhor Mande fogo, fulminante pra queimar o tentador Ele é um descarado, ele é um sem vergonha Todo dia ele apanha e já anda assustado É fogo pra todo lado, fogo queimando é Jesus Quando ele vê um crente sai correndo De repente cruz, credo, credo em cruz E manda fogo, meu senhor, manda fogo, meu senhor Mande fogo, fulminante pra queimar o tentador E manda fogo, meu senhor, manda fogo, meu senhor Mande fogo, fulminante pra queimar o tentador Vou terminar meu repente, agradecendo aos irmãos Sou um crente abençoado, mas preciso de oração O inimigo é terrível, ele não gosta de mim Eu também não gosto dele, eu quero ver seu fim Isso aqui vai terminar, é muito grande a vitória Assim termina essa peleja Jesus vem buscar a igreja, a gente vai morar na glória Manda fogo, meu senhor, manda fogo, meu senhor Mande fogo, fulminante pra queimar o tentador E manda fogo, meu Jesus, manda fogo, meu senhor Mande fogo, fulminante pra queimar o tentador E manda fogo, fulminante pra queimar o tentador RP Divulgações Jesus em primeiro lugar RP Divulgações Jesus em primeiro lugar Quem é você pra falar mal de mim? E quem sou eu pra falar mal de você? Não cabe a você julgar a mim Também não me cabe julgar a você Somos humanos, somos imperfeitos E o juízo ainda adivinha Seu nome é Jesus de Nazaré Autoconsumador da nossa fé Palvos e nações ele vai julgar Nem enquanto ele não vem, somos festadora Quem mora no céu Me ama, me ama, me ama, me ama Mesmo no interfeito Me ama, me ama, me ama Me ama, me ama, me ama Cheio de defeitos Me ama, me ama, me ama Vamos estender as mãos e abençoar Vamos estender as mãos e abençoar Somos humanos, somos imperfeitos Me ama, me ama, me ama Seu nome é o céu Me ama, me ama, me ama Seu de defeitos Me ama, me ama, me ama R.P. Divulgações Jesus em primeiro lugar Jesus em primeiro lugar Me ama, cheio de perfeito Me ama, me ama, me ama Me ama, me ama Cheio de perfeito Me ama, me ama, me ama Vai ter que me amar, papai Vai ou não vai? Me ama, me ama, me ama Me ama, me ama, me ama R.P. Divulgações Esse toca com o som Eu quero te falar de uma vida Que mudou a minha vida Que eu pensava estar perdido Ele me fez, ele me fez acreditar Eu que tava no fundo doço Fez o lado do calabouço Ele me estendeu as mãos Me tirou de lá É, 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 eu tô falando é de Jesus Um eterno poderoso O mais santo milagroso Filho da irmã Maria Tô falando é de Jesus Pai amado Traz amor e alegria É, 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 eu tô falando é de Jesus Um eterno poderoso O mais santo milagroso Filho da irmã Maria Eu quero te falar de uma vida Que mudou a minha vida Que eu pensava estar perdido Ele me fez, ele me fez acreditar Eu que tava no fundo do poço Fez o lado do calabouço Ele me estendeu as mãos Me tirou de lá É, 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 eu tô falando é de Jesus Pai amado Traz amor e alegria É, 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 eu tô falando é de Jesus O mais santo milagroso Filho da irmã Maria Tô falando é de Jesus Pai amado Traz amor e alegria É, 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 eu tô falando é de Jesus O mais santo milagroso Filho da irmã Maria Eu quero te falar de uma vida Que mudou a minha vida Que eu pensava estar perdido Ele me fez acreditar Eu que tava no fundo do poço Fez o lado do calabouço Ele me estendeu as mãos Me tirou de lá Me tirou, me tirou Me tirou de lá R.P. Divulgações Jesus em primeiro lugar R.P. Divulgações R.P. Divulgações Jesus em primeiro lugar R.P. Divulgações Eu quero te acertar Mas eu não sou o primeiro Que contigo vem falar Quero sentir o teu cheiro, Deus O toque de suas mãos Minha graça, Pai amado Eu preciso de perdão Papai amado Amante da minha alma Perdoador dos meus pecados E meu apagador de falhas Papai amado Amante da minha alma Ele me ajudou Ele me ajudou Me ajudou os meus pecados O meu apagador de falhas No lado do meu anil Eu não falo nada R.P. Divulgações Jesus em primeiro lugar Obrigado meu papai Pois o Senhor me arrendeu Já perdoou os meus pecados O velho homem já olhou Mas se eu errar de novo Vai, vai tentando acertar É que não vai e vem da vida Todo mundo erra E o Senhor pra perdoar Papai amado Amante da minha alma Ele me ajudou O meu apagador de falhas Eu disse pai amado Amante da minha alma Ele me ajudou O meu apagador de falhas Papai amado Amante da minha alma Perdoador dos meus pecados O meu apagador de falhas Deixa eu dizer pra você Eu era cortador de cana Meu Deus Só que agora não sou mais Tenho roupa de bacana Viajo o Brasil inteiro Com Jesus no coração Casei com uma mulher bonita E se você acredita Eu só ando é de avião Agora deixa eu fazer minha rima Agora vai Oh meu Deus Deixa eu respirar aqui Cantar com rima Pera aí Vou conseguir gente Calma aí Cantar com rima é difícil com certeza Porém a beleza do improviso eu vou dizer Cheguei aqui com alegria e muita fé Cantar papai amado Junto com o Paulo André Papai amado Amante da minha alma Perdoador dos meus pecados O meu apagador de falhas É Eu disse Pai amado Amante da minha alma Perdoador dos meus pecados Apagador dos meus pecados Apagador das minhas falhas Apagador das minhas falhas R.P. Divulgações Esse toca com um som Se perguntarem o que aconteceu Você vai me responder assim Essa alegria é coisa de teu Felicidade que não tem mais fim Me disseram que você tinha morrido Tinha desaparecido no mundo sem fim Mas a notícia é boa Você está aqui Mas a notícia é boa Você pode morrer Quem falava mal de mim Agora Deus mudou meu cativeiro E eu conto vibora Quem fala mal de mim Eu quero ver agora Deus mudou meu cativeiro E eu conto vibora Obrigado Jesus R.P. Divulgações Jesus em primeiro lugar Tudo que você quiser Você pode sonhar Acredite nos seus sonhos Deus vai realizar Você pode tudo É só acreditar Você pode tudo É só acreditar Quem falava mal de mim Eu quero ver agora Deus mudou meu cativeiro E eu conto vibora Quem pensava que era o fim É o começo dessa história Deus mudou meu cativeiro E eu conto vibora E eu conto vibora Eu te agradeço Jesus do Rio de Janeiro Toda honra e toda glória Eu te amo Jesus Deus mudou meu cativeiro Nesse mundo Ninguém olha pra ninguém E quando olha com certeza quer saber Onde mora, o que vale e o que tem Uma verdade, mas ninguém quer entender Mas o negócio com Deus é diferente Ele nos ama, sem a gente perecer Passado, presente e futuro Na divisão do muro, esperando eu e você Passado, presente e futuro Na divisão do muro, esperando eu e você Ei você, vizinho, alô É tão bonito ouvir você falar de amor Ei você, vizinho, vem cá Falar de amor é fácil, difícil é praticar Ei você, vizinho, alô É tão bonito ouvir você falar de amor Ei você, vizinho, vem cá Falar de amor é fácil, difícil é praticar Se saímos nas ruas sempre tem A gente olha e finge que não vê Se olharmos com carinho tem alguém É ser humano igualzinho eu e você O olhar de Deus é diferente Ele não olha para raça e cor Pode ser branco, preto ou amarelo O amor de Deus é um mistério que a nós se revelou Pode ser branco, preto ou amarelo O amor de Deus é um mistério que a nós se revelou Ei você, vizinho, valor É tão bonito ouvir você falar de amor Ei você, vizinho, vem cá Falar de amor é fácil, difícil é praticar Ei você, vizinho, amor É tão bonito ouvir você falar de amor Ei você, vizinho, vem cá Falar de amor é fácil, difícil é praticar Pra que arrogância se tudo vira pó Amar é bem melhor, amar é bem melhor Pra que arrogância se tudo vira pó Amar é bem melhor, amar é bem melhor Amar é bem melhor, amar é bem melhor Oi, 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 oi Oi, 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 oi Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto